Tá bom? Aí agora corta tudo. Vamos passar aqui do zero. Vamos receber hoje a Ternal. A gente vai fazer isso, gente. Hoje a Tainá veio aqui para vocês conhecerem a Tainá. E a outra coisa que é bastante engraçada é que eu quero que a Tainá fale qual a experiência de fazer os cortes dos nossos vídeos, essas duas pessoas lindas, fofas, malucas que somos nós. E se ela aprende alguma coisa, como que é, é para a experiência de editar vídeo. Mas ela não edita só o nosso canal não, tá? Tem várias pessoas. Eu acho que a gente... É o segundo canal de saúde, né? Que você trabalha. No YouTube é de saúde com vocês. É, no YouTube, mas ela não... Os canais de saúde. Para quem já viu aqui lives nossa, ela trabalha com a doutora Luciana, que é a psicóloga. A psicolu, arroba a psicolu. É... Ela que cuida... O que é que você acha, ó? É? Da... 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 Da Luciana. Ah, ela já foi, já. Ah, ah. O bom que ela tá aqui, porque a gente já comenta. Ela já põe um pin em tudo que aparecer de novo que vai... Tainá, fala de você. Vamos lá. Então, gente. Eu sou a Tainá. Tainá, mas todos me conhecem como Tainá. Eu conversei com o Tainá, que trabalha na área de social mídia. Estou migrando com a caixa de edições de vídeo. Uma experiência nova, mas que também eu tô amando e aprendendo o mundo. Principalmente pra vocês dois. Não, só. Pra quem não sabe, eu que sou o responsável de mandar os vídeos pra Tainá. Que diz que eu... A maioria das vezes, na verdade, sou eu que gravo o celular. Alguma coisa assim. Inclusive... Passa com isso também. Ajuda a gente a comprar um celular legal. Então, assim... A Tainá fica desesperada. Começa por aí. Elia, você não mandou o vídeo. Qual o vídeo que vai levar? Aí eu peguei ainda... Pra piorar, baixei tudo no computador. Me ensinou tudo. Eu tive que selecionar tudo de novo. Aí agora... Por isso que demorou pra sair os cortes. Demorou pra sair a live. Mas a Tainá é muito paciente, viu gente? Parabéns. É que a maioria dos meus clientes são psicólogas. Então, elas me ajudaram bastante a lidar com essa parte de... De ansiedade. Tá vendo? A gente ajudou. Eu estou muito ansiosa. Então, praticamente, a maioria dos meus clientes, eles são da área voltada pra saúde. Ou saúde mental, ou relacionada a alguma coisa de saúde física. E é bem legal. Isso porque eu aprendo um pouquinho por cada um. Qual foi a última que você aprendeu? Você estava bastante contente? Nossa, eu fiquei muito feliz editando um vídeo sobre cerveja. Porque eu não bebo. Vamos começar pra ir. Eu não bebo. E aí tinha nome cerveja, como era feita a cerveja. Tinha muitos nomes técnicos. Aí eu tinha que perguntar pra eles, né? Se o nome era esse mesmo. E eu... Nossa, eu aprendi cada coisa. E eu falava... Gente, como assim? Mas deixa eu contar um pouco como a gente conheceu a Kai. Ah, é verdade. A Kai, quando a gente tinha o programa lá na TDI, a Thay fez a nossa vinheta. Que é a vinheta que a gente usa aqui do canal. E aí a Thay virou e falou assim... Gente, eu já aprendi muito pra fazer essa vinheta, né? E como é que foi isso? É porque assim, era uma vinheta totalmente diferente. Que tinha uma cultura... Podemos dizer cultura asiática, né? Uma cultura mais assim asiática. E é uma cultura que eu gosto. Então, era aquele mix de cor. Tinha um... Eu acho que... Eu não sei se é tangrão. É tangrão o nome? Tangrão. Tangrão. É. O... É o que gira. Ah, não. Tá falando do pacuá. Que é aquele... Os trigramas. Isso. Isso. Aí, eu sei que teve um elemento que eu coloquei. Eu nem sabia o que era. Era. E ela me falou... Nossa, que legal. Se eu colocou o pacuá. Eu falei... Aí, depois, ele pensava no Google. O que que era, né? Eu fiquei muito feliz. Eu falei... Nossa, os salários que eu coloquei. Então, né? E aí, eu aprendi muito. Eu pensei que se dá sobre a cultura. Ele é um... Que é um termo que você falou. Eu esqueci o seu nome. Que você disse que até tem uma novela. Eu ainda não consegui achar a novela dela. Não tinha? É... Até me chamar... Isso. É, cara. Então, esse é o nome dele. É o nome dele. É o nome dele. Só que a gente achou. A gente achou. A gente achou. Eu vou te mandar... Eu vou te mandar... Não. Eu tenho um... Eu vou falar no... Naquele outro. Que é... Aquele Azuzinho. É, o Azuzinho. Tem um canal aqui. Tem ela todinha naquela... Com legenda em português. A gente achou. É. Lá tem bastante filme. É. A gente está assistindo com legenda em chinês. Tem. Aí, a gente achou um com a legenda em chinês. Que aí, eu e o Eglise esse ano, a gente... A nossa meta é aprender mandarim. E aí... Com a legenda em chinês, a gente vai ser obrigado a aprender. É. Eu fiz um ano, mas eu quero retomar. Línguas é uma coisa assim. Se você não praticar, meu... Você... Não adianta. Tem que... Mas eu já vi a série inteira, tá, gente? Eu assisti a série inteira com legenda, assistia e ainda tinha companhia pra ver a novelinha chinesa. É, isso aí é bom, né? É bom assistir sozinho. Não pode ouvir. Lá em casa ninguém gosta de nada chinês. Sério? E eu vejo muito, tipo assim... É... Dorama... Filmes... Tem muitos filmes japoneses e acho que é muito bom. Principalmente ação. É muito bom. Porque ela tem quem gosta. Porque tem que ler legenda. Como é que é pra você fazer a edição do vídeo nosso, por exemplo? Porque assim, diferente do que você fazia lá nas outras plataformas e tudo, né? As outras plataformas são vídeos mais curtos e em outros formatos. Então, geralmente, como é vídeo mais curto, então às vezes eu ajudo no roteiro. Então, é algo que eu não tenho acesso ao roteiro, porque eles estão bem espontâneos. Então, a gente... Cada vez é uma surpresa. Então, eu tenho, principalmente na parte de legendar, eu tenho que assistir várias vezes. Aí, eu tenho que colocar um fone de ouvido. A tradição. A tradição. Às vezes, o ruído. Nomes técnicos. Aí, eu sempre tenho que pedir para o Elias verificar. Mandar para o Elias. Elias, por causa dessa palavra mesmo que eu entendi. É que ninguém ajuda, tá, gente? Eu falo. Eu não ajudo em nada nessa parte. Não ajudo. Fica daquela coisa assim... Eu ainda brinquei... Eu falo com o Elias assim... E assim... O Elias, ele é mais nesse formato de gravar, de conversar, de fazer... Eu sou mais... Chata. Você sabe. Vocês vão verificar. Você sabe. A gente vai fazer live. Ela tem quatro cadernos, folha, aquela coisa... Gente... Você sabe. Você sabe. É porque eu... Eu sou mais espontâneo. Ele é mais espontâneo. Segundo uma amiga nossa, ele é discípulo do Fausto Silva. Não consegui terminar de falar. É bom a gente gravar essas coisas. Passar por essas coisas. Porque... O que que acontece? Às vezes a gente precisa dar uma olhada na gente mesmo. Nosso produto também. E a gente mudar alguma coisinha. Alguém tinha cacareca. O... O... Então, por exemplo... É... Vem no meu vídeo conversando com uma pessoa... Uma amiga. Essa pessoa veio pra mim e falou assim... É verdade. Eu não sei se é pelo momento que a gente tá passando... De todas as mudanças. Gente... Vocês não tem noção da quantidade de mudanças que estão tendo na vida da gente. Por isso que algumas coisas foram embora no lugar. Demorou muito pra gente voltar. Tem muita coisa acontecendo. É bom. É bom isso, né? E... O trabalho da Thay... É super interessante. Porque, como ela falou... Dá trabalho. Literalmente. O que a gente fala? Então, meu Deus sincero. E olha que a gente não tem uma edição tão ruim. E olha... Aí a Thay manda o vídeo pra gente. Olha, editei. Vê aí. Aí a gente tem que olhar tudo. E às vezes... Porque o projetor de legenda... É automático, né Thay? É. Então eu coloco pra fazer automático. Aí depois vai corrigir. Se tiver som de ruído ele não perde. Às vezes eu vou testificar 2, 3, menos 5 e isso é o legenda. Aí eu tenho que dedicar. Aí eu coloco pedacinhos por pedacinhos. Vou fazendo forms. E estou... E vou editando. Aí eu verifico. Asso de novo. Volto. Verifico. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Pessoal, deixa eu ver como é que é isso. Valorizem os seus editores de vídeo. Os canais maiores aí também tem. Todo mundo tem, tá? Não veem que os canais do YouTube têm editor. Se você é daquela região de Hortolândia e tem lá plataforma 1, que você tem perfil, que você faz uma live de vidro, que você faz um reels, que você faz alguma coisa assim. Contra a ideia, Thay. Ó, o povo daqui de Hortolândia não sabe o que tá fazendo, hein? Porque ela... E ela, como social media, lá na outra plataforma, as postagens dela são muito boas. E ela estuda, viu? A bichinha estuda. É, isso é verdade, Thay. De todas as coisas que você já fez. De todas as coisas que você já editou. Qual que te deu o maior trabalho? Foi... Uma foi a vinheta que eu fiz pra vocês, mas eu queria fazer até o final. E o que deu trabalho também foi na conta da rede vizinha, que é a rede que vocês mais, assim, usam. Que não foi nem o aplicativo em si. Foi a cliente, porque ela não lembrava a senha e ela tava no Fusurário de Portugal. Uau! Ela tem mais de 50 anos e não existe tecnologia. Gente. Então, a gente tinha que ajustar o horário. Pra mim, não tinha ninguém pra ajudar ela lá. Porque se ele precisar digitar a senha, vai ter que chegar no código. Um código. Pra ela não chegar no código. Porque... Porque o número dela é do número de Portugal. E o número que a maior conta é do Brasil. É do Brasil. Tive que criar uma conta nova pra gente usar durante alguns meses. E convidar ela como colaboradora pra ir pro outro perfil. Daí ela aceitava um outro perfil. Quando ela voltou pro Brasil, ela não queria usar aquela conta... Aquela conta da rede vizinha lá. E aí ela se esmorava, não sabe como? Que ela pagou. E teve que publicar de novo. E aí tem gente que vê os vídeos e fala assim... Ah, nossa. É fácil. Olha como eles fazem fácil. Olha o que que é Thay Pena. Eu... O Elias morre de rir com isso. Porque eu dou muita sorte com o pessoal que vai projetar marca pra mim. Que vai fazer as coisas pra gente. Que sai tudo muito perfeito. Parece que... Uma delas é a minha marca. Não vai aparecer. Aqui aparece um pouco. Olha, ó. Tá mostrando aqui, ó. Ah, não. Tá mostrando aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Essa marca aqui foi quando foi fazer o desenvolvimento da minha logo marca. Ficou tão perfeita em relação ao que eu queria, a proposta, a design. E eu também que na hora que ela entregou a marca eu falei... Vou tapar. Né? Porque tem muito a ver comigo. É a sua logo marca, são suas cores. Não. Tem que fazer sentido, né? No seu perfil. É mais ou menos isso, né? E o social media trabalha exatamente dessa forma. A gente vai fazer live com quem estiver online. Vai falar. Vai conversar. E aí vai ficar os cortes. De novidade minha, o site já tá a pleno vapor, né? Já tá saindo. E os planos de voltar a fazer as lives com convidados. Que na verdade é o brilho de lance que a gente quer fazer esse ano. É... Um dia eu vou vir aqui falar um pouquinho de como que é esse trabalho no CAPS. Gente! É isso aí! Muito obrigado! Eu que agradeço. Fala para o seu arroba, seus contatos. É... O meu arroba é arrobatai.rkt. Clicando no link eu estou com o site. Olha aí! Eu acho que ela está com o site. Ah, não esquece de como tá aqui, não. Antes de mediter. Eu que fiz como um projeto de teste mais pra frente. Se tudo der certo, quem sabe aí. Né? Já deu! Vamos parar com isso! É isso, galera! Ó! Beijo, beijo! Beijo pra vocês! Saúde e paz pra todo mundo! Vai ter muita novidade ainda! Tchau! Tchau! Tchau!